Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 134 de X-Plane 11. Eu quentei fazer a live stream, falando de Buenos Aires, direto para Brasília, no Distrito Federal. Só que logo que vocês acabam passando por Ribeirão Preto, uma corbina apagou galera. Eu quentei fazer um posto de emergência, mas o avião caiu. Mas eu mudei aqui o próximo destino, a gente vai para São Paulo Barulhos, no Boeing 737-800K Gol. Essa aeronave pertença a Cansávia, galera. A Cansávia tinha repassado para Gol, mas a Gol devolveu, tem um início com a pandemia com o Corona Fierce. Que fica a pandemia mesmo e a crise galera. Pera aí a Gol quei que eu vou ver, essa aeronave lá para Cansávia. Mas enfim, tô preparando aqui tudo, tá? Tô esperando o IRS que a aeronave se alinhar, tá? O inicial embarca as pagagens e vou pôr combustível. Eu coloquei a cabine com a Cansávia aqui, correr com o avião galera. Ficou até que perfeito. 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 Embarca as pagagens e cerragas e 4 Passacentin. Obrigado. Bom galera, parece que agora está coco pronto. Afinal, eu esqueci que vamos embora. Obrigado. 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 Aperição completa. Parque de break. Se repito, está bem. A CIDADE NO BRASIL 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 O aeroporto que é Porto Alegre lá em baixo, eu vou ver esse planilhamento em fogo pra Porto Alegre, galera. Faz um tempinho que não faço fogo pra Porto Alegre, gente. E a pisca com o aeroporto que eu acacei com ampliado, pra quem que não sabe, pra receber aeronaves maiores. Tipo, então, possui essa capiceira aqui, galera. Deixa eu ver ali. Deixa eu ver melhor. É ali, galera. Que foi um homem com a capiceira. Capice Cascinho 28 ou 29, se não me engano. 28, galera. Então, pior que essa parte aqui com a capice, cara. É isso que eu acho que pra ver assim que eu construí um terminal de carga, galera. Se o terminal começar a ser levantado, eu vou pedir permissão ao Alessandro, que foi que fez o cenário. Pra eu ter uma pulo pra eu terminar as cargas aí construí. Com o galé. Obrigado. 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 Eu vou começar a aquecer aos poucos. Vou começar a aquecer aos poucos. 120.000 PES para 11.000 PES Está escamoscedando no lichoral paulisca galera Por que 120.000 PES galera para 9.000 PES Aí cairia só aceitar a luz se cair e apertar os 5 galera Só estamos a 9.000 PES galera Então vamos aceitar as luzes Seja bem-vindo A sensação de proteção O que é o sistema de segurança E o sistema de segurança Vamos aceitar o que é possível Estamos a preparar a seitar Seja bem-vindo Só que tem o APU, galera. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.